A agência dos Correios da cidade de José de Freitas, localizada a 57 quilômetros de Teresina, foi surpreendida por dois assaltantes, que causaram terror em um funcionário e três clientes. Giovanni Ribeiro dos Santos tem 19 anos. O acusado já responde por outros assaltos à mão armada. Agora, quem foi que articulou, planejou o assalto frustrado? Foi o menor dor mesmo. Foi o menor dor mesmo, e ele? Agora, por que vocês decidiram vir justamente para José de Freitas? Vocês acharam mais vulnerável? Não sei não, senhor. O outro comparsa também foi preso. Antônio Francisco Santana Brito, de 33 anos, tem uma extensa ficha criminal. Ele já responde por um homicídio e pesa contra ele 30 procedimentos criminais. Mas você já estava aqui com seu amigo há muitos dias, tentando uma investida contra a agência dos Correios? Uma conversa na frente do juiz, senhor. Na delegacia, os dois acusados prestaram depoimento e foram autuados em flagrante. Os bandidos queriam arrombar o cofre da agência dos Correios. Felizmente, nada foi roubado devido à ação imediata da polícia militar. A nossa VTR se encontrava na praça central, aqui fazendo o PB, se deslocou até o local e já foi adentrando a agência. Conseguiu preservar a integridade física lá na hora da negociação com tanto os funcionários como os clientes. Eles não esboçaram nenhum tipo de reação, se renderam. Nós pegamos os dois, já se encontrava de posse desse revólver, calibre 38, de posse do revólver do vigilante. Mas a sacola já estava com algumas cédulas de dinheiro. Tudo foi trazido para cá dentro da agência, mas foi trazido aqui para a delegacia de Zé de Freito, onde está sendo feito o procedimento dos dois. O vigilante da agência foi ameaçado de morte e agredido com chutes. Foi agredido, foi agredido. Por que ele disse assim que te rendeu? Ele disse que perdeu e me chutou lá e ficou falando um monte de palavrão lá. Quer dizer que você ainda apanhou, não é? Apanhei, ainda apanhei. Antônio e Geovane serão conduzidos para a penitenciária Major César Oliveira em autos. Os dois estão sendo autuados em flagrante, são elementos periculosos. E graças a Deus a polícia militar foi diligente e estão tirando ele de segurulação.